Bom dia, torcedor, que é o Livelto Foguinho, jogador do Pouso Alegre. Vou dar um grande abraço para todos vocês. Comecei a jogar futebol em 2016, como profissional mesmo. Não passei por base, não passei por nada. Comecei no Guaratinguetá, onde fui revelado. Joguei uma 3 do Campeonato Paulista e joguei uma Série C de Brasileiro. Foguinho já vem também do Guaratinguetá. Como o dono do Guaratinguetá lá gostou da minha pessoa, entendeu? A cor do cabelo e pela rapidez também, aí ficou o apelido de Foguinho. Ah, isso aí eu acho que já é do meu organismo, já é da minha pessoa, não sei. Eu fui me adaptando com isso, com velocidade, com força. E hoje, graças a Deus, eu consigo correr os 90 minutos tranquilo. Tem assim, Pouso Alegre, o meu clube de coração. Quando eu estou jogando, eu torço para o time que eu estou. E também tem o Paranaclube, que é de Curitiba, está jogando a Série B hoje. Esse é meu time de coração também. Pô, eu estou feliz. Pouso Alegre, a estrutura me apoiou bem. O Pouso Alegre me deu uma estrutura muito boa. O torcedor me apoiou bastante. Sempre está do meu lado, apoio no estádio, nos jogos. E é uma emoção muito grande fazer parte desse elenco, desse time maravilhoso. É uma sensação muito boa. É uma sensação excelente. É um carinho da torcida. A torcida tem uma carisma muito boa por mim. E estou feliz e honrado por fazer parte desse time. A favor, eu joguei o Pouso Alegre hoje. Hoje o Pouso Alegre. E também contra, joguei contra o time de coração mesmo, que eu torço. que é o Paranaclube. Minhas referências tem... Eu sou muito fã do Roberto Carlos, que é uma pessoa que eu me conheci bem, entendeu? Vai depender do campeonato, né? Vai depender do acesso, do título. Mas está meio cedo ainda para a gente pensar em renovação. O meu maior sonho, eu já realizei que eu ia ser jogador de futebol profissional. Quero dar uma boa vida para minha família, minha mãe, meu pai, minha esposa, minha filha. E esse é o meu maior objetivo. E esse é o meu maior objetivo.